A paz do Senhor, povo de Deus, estamos iniciando aqui mais um em chamas para as nações. Hoje eu queria falar sobre a terceira chave para viver o sobrenatural de Deus no ano de 2019. Mas antes de falar sobre essa terceira chave, você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos, se você ver que alguém está precisando de uma palavra, se inscreva no canal, comente a parte que você vai gostar do vídeo, assista o vídeo até o final, quanto mais você comenta mais no YouTube e divulga esse vídeo, bem? E hoje eu queria estar lendo novamente o mesmo texto, Salmo 119, verso 62, para falar da terceira chave para viver o sobrenatural de Deus no ano de 2019. Falamos a primeira chave sobre quem eu sou em Cristo, e quando Cristo me revela quem eu sou nele. A segunda chave foi sobre a meia-noite que vai vir. E a terceira chave é me levantarei. Ei, você que está vivendo a meia-noite, você não pode ficar prostrado. Você precisa se levantar. Às vezes eu encontro pessoas que estão vivendo períodos de meia-noite e elas não se levantam. Elas ficam esperando que alguém vá lá levantar ela. Elas ficam esperando que chegue alguém, um ânimo de alguém, sendo que elas já têm o Espírito Santo. Você precisa se levantar. Quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quando eu vivo esse período de sombra de morte, eu tenho que andar. Quando Deus levou Ezequiel no vale de Ocebo, ele diz que eu andei no vale. Ei, quando você vive momentos de vale, momentos de meia-noite, momentos de dificuldade, você não pode parar. Porque o diabo percebeu que você está fazendo algo que vai estremecer o inferno, que vai colocar o inferno para correr. E ele veio com esse período para que você desistisse. Deus permite para te treinar. Esse período que você está vivendo, é Deus querendo que você se levante. Deus falou para Ezequiel capítulo 2. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Se levanta nessa meia-noite. Como eu disse no vídeo passado, as mulheres que foram levar o filho para Salomão, uma, a meia-noite, ela debruçou sobre o filho, matou o filho, porque ela não se levantou a meia-noite. Você pode estar correndo o uso de matar a próxima geração se você não se levantar agora. A outra mãe, a meia-noite, ela não se levantou para amamentar o filho. Os seus filhos espirituais podem estar morrendo porque você não se levanta. Tem gente na sua rua morrendo. Tem gente na sua igreja morrendo. Na sua família morrendo. Porque você está vivendo a meia-noite e não se levanta. E aí você fala, não é da minha conta. É da sua conta. Porque essas vidas Deus colocou dentro de você. Deus colocou no seu útero espiritual. Você é duplamente responsável por isso. Tinha uma mãe que matou o filho porque não se levantou a meia-noite. E tinha outra mãe que o filho estava morrendo de fome porque ela não se levantou a meia-noite para amamentá-lo. Aí a mãe que matou o filho que deu bruçado vai e rouba o filho dela. E levaram para o rei. E lá o rei vai decidir quem é a mãe. Se levanta para você não perder a sua família. A mulher de Provérbios 31 diz que a lâmpada dela não apaga a noite. Você não pode deixar a sua lâmpada apagar nessa noite. Você não pode deixar o fogo de Deus apagar a sua sarça. Você tem que ser uma sarça pegando o fogo que não se apaga porque o fogo nunca dorme. O fogo nunca apaga. E o fogo tem que haver continuamente no altar do seu coração. Porque você é luz do mundo. Você chama de Deus. O sua alma, o seu espírito é a lâmpada do Senhor. Você precisa se levantar para salvar o seu casamento. Você precisa se levantar para salvar os seus filhos. Você precisa se levantar para salvar a sua igreja, a sua cidade. A sua nação está vivendo um período de meia-noite. Se levanta. Se levanta. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi em Minas Gerais. Uma igreja estava passando por um período muito difícil. E aí no culto à noite. Aquele culto morto. Aquele culto frio. Ninguém mais acreditando em nada. E no final do culto uma irmã se levantou e deu um grito. Basta! E ela correu para frente do culto. Ela dobrou o joelho e se dobrou ali. Agarrou. Tinha uma parte de madeira. Ela ajoelhou. E aí finalizaram o culto. Ninguém tocou nela. Deu um temor no coração dos irmãos. E aí foram para casa e a irmã ficou lá de joelho. Isso foi domingo à noite. Amanheceu segunda. Noiteceu segunda. E aí começou um comentário na cidade. Uma irmã que estava de joelho. E aí foi a terça-feira. Então começou a ver. Todo mundo queria saber quem era essa irmã. Que estava três dias de joelho na igreja. E aí na terça-feira começou o culto de doutrina. E a igreja lotou naquele dia. Que todo mundo queria ver, irmã. E aí na hora que o pastor foi dar a benção apostólica. Ela se levantou toda. Com os joelhos doendo. As pernas doendo. E ela levantou as mãos e disse. Deus, aviva o teu povo. E naquela hora o Espírito de Deus avivou todos. E foi um avivamento tal. Que alcançou toda a cidade. E uma igreja de 150 membros. Foi para mais de 1500 membros. Porque alguém se levantou na meia-noite. Paulo e Silas, a meia-noite, eles oravam e cantavam. Gideão, a meia-noite, colocou um exército de 300 para colocar os minguianitos para correr. Eles quebraram o cântaro. Acenderam as tochas. E tocaram a buzina. A meia-noite. Faça alguma coisa. Se levanta. Ora. Jejua. Prega. Entoa o hino de adoração ao Senhor. Você não pode ficar prostrado. É dia de você se levantar. Essa meia-noite, embora ela ainda não passou. Se levanta nela como um guerreiro de Deus. Se levanta nela como um soldado de Deus. Se levanta nela como um sacerdócio real. E diga, eu vou vencer essa meia-noite. Porque a alegria vai chegar. O dia vai raiar. E essa meia-noite vai ficar para trás. Porque você resolveu se levantar meia-noite. Então a terceira chave é. Se levanta. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Se levanta. Se levanta tudo o que Deus quer. Os céus estão na expectativa de você se levantar. Para Deus fazer algo sobrenatural em você. E através de você. Essa chave eu queria deixar para você nessa tarde. Fique com Deus. E não se esqueça. Você nasceu. Para estar em chamas para as nações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.